Olá, uma boa tarde pra você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao último programa Os Donos da Bola de 2019. Hoje dia 31 de dezembro e vamos seguindo com o especial de fim de ano do nosso programa falando o que passou e o futuro dos times da nossa região. E nos comentários o meu parceiro Antônio Caron, boa tarde. Como se gostou de dizer, Laia. Laia, mais um 31 de dezembro aqui. Meu Deus, como o tempo passa rápido, mas com vocês aí que nos acompanham, sempre um prazer, viu gente? Estamos vivendo aí os últimos momentos de 2019. Fica conosco. Parece até que às vezes dá um medo, né? Ai meu Deus, tá acabando, mas tem outra coisa começando. Mas o que importa mesmo é que 2019 foi marcado por grandes momentos e ficou marcado também pra sempre pelo título inédito da Superliga Nacional conquistado com maestria pelo Taubaté Vôlei. Numa bela disputa contra a equipe do SESI São Paulo na série melhor de cinco, o time taubatiano deu o melhor de si e conquistou o título nacional pela primeira vez na casa do adversário. Série empatada em 2x2. Era dia de decisão. O momento mais desejado em toda a temporada. O primeiro set começou dando um resumo de toda a série final, com esforço, garra e determinação. Os dois times trabalhavam muito bem os bloqueios, deixando o jogo aberto e parelho durante todo o primeiro set. O jogo era pegado, tão pegado que até mesmo o treinador do Taubaté e ex-jogador Renan Dalzotto se posicionava como um atleta pronto para o jogo. A torcida do SESI pedia ace e Leandro Vissoto não pensou duas vezes. Ponto para o Taubaté. Mas Lucarelli não quis dar sopa pro azar e deu números finais pro primeiro set. Taubaté 25, SESI 21. No segundo set, o Taubaté vinha com sangue nos olhos. Lucarelli não deixava o ímpeto cair. O Taubaté contava com a garra argentina de Facundo Conte, que em noite inspiradíssima virava uma bola atrás da outra. A qualidade de William fazia diferença para o time do SESI, que encostava no placar. Mas Leandro Vissoto estava lá. E de punho fechado, fechou o segundo set com vitória do time azul. Taubaté 25, SESI 22. Com as costas na parede, o SESI precisava de intensidade para reagir no jogo. O Taubaté pontuava, mas os jogadores do SESI não se entregavam em quadra. O SESI parecia muito nervoso em quadra, o que gerou algumas reclamações com a arbitragem. Até mesmo um cartão amarelo acabou sobrando para o William. E com a melhora na partida, o time vermelho conseguiu abrir uma boa vantagem no terceiro set. E o placar de 25 a 21 para o SESI, ao final do terceiro set, deu um alívio para os torcedores vermelhos em Suzano. O quarto set começou bem movimentado, com a franca troca de pontos entre Taubaté e SESI. A mão calibrada de Éder atrapalhava a vida do time azul, até que Douglas Souza entrou na partida para mudar de vez a história do jogo. Ele se tornou a válvula de escape do ataque Taubatiano, virando uma bola atrás da outra. Com as bolas de confiança em Leandro Vissoto e a potência de Ricardo Luccarelli, o SESI tentava desequilibrar o time azul com reclamações a cada ponto e solicitando o árbitro de vídeo em jogadas que acabavam sendo revertidas contra o próprio SESI. Mas até que ele, Ricardo Luccarelli de Souza, eleito o MVP da Superliga, fez o ponto mais aguardado pela torcida de Taubaté. E finalmente, o sonho se tornou realidade. Taubaté campeão da Superliga masculina de vôlei. E depois de 25 anos de competição, finalmente o Taubaté se sagrou campeão. A comissão técnica que veio com o Renan deu um ar diferente para o nosso time. A gente estava, em muitos momentos jogava bem, mas a gente estava com uma regularidade muito grande. Eu acho que com a experiência que ele tem da seleção, com essa intensidade de treinamento, a cobrança, eu acho que ajudou bastante o nosso time. A gente começou a se cobrar mais, começou a treinar mais firme. Eu acho que a equipe deu realmente uma volta por cima, o nosso rendimento melhorou bastante. E com certeza essa comissão tem um pedacinho bem grande desse título. A gente veio trabalhando, pensando nisso desde o começo. Tivemos muita dificuldade, uma temporada. E a gente soube arrumar casas com a chegada do Renan. Todo mundo entendeu sua função no time. E o que faz a diferença é o coletivo. Ninguém ganha nada sozinho, ainda mais no vôleibol. Olhando para trás, é justo dizer que o time já vinha em um bom patamar, deixado pelo Daniel Castellani. Mas eu acho que o maior valor foi a dedicação dos garotos. Todos os dias, falei no vestiário antes de entrar no jogo, aqui na quinta partida, falei para os garotos do vestiário. Que nós éramos merecedores por tudo aquilo que nós fizemos em dois meses. Eu não poderia falar uma vírgula de nenhum garoto no dia a dia de treinamento. Eles se dedicaram ao máximo. E eu acredito muito que a competição, o jogo, é o mero reconhecimento do que você faz no dia a dia. Como a torcida diz, orgulho de Santo Abatiano. É demais, realmente é impressionante. É impressionante por tudo que a gente fez no projeto até hoje. São seis anos muito difíceis. É difícil estruturar uma equipe que dura muito tempo na liga, uma equipe competitiva. São 30 patrocinadores. Tem muitos patrocinadores que confiam na equipe, que apostaram na equipe, que apostaram nos jogadores. A gente tem um elenco de jogadores que estariam jogando fora do país, se não estivessem jogando aqui em Taubaté. Então é muito orgulho. É muito orgulho por ser taubatiano. É muito orgulho por ser o prefeito da cidade. É muito orgulho da gente da minha terra, dessa torcida que veio aqui. É muito orgulho, enfim, do que esses rapazes fizeram aqui. Foi realmente impressionante. Sempre muito bom relembrar, né? Lembrando que a Superliga Nacional começou sendo com o Daniel Castellani. E aí, quase no final ali, já em 2019, veio o Renan D'Auzotto. Ricardo Navajas assumiu o time interinamente. Deligiu um jogo só contra o SESC. Foi aquele suporte. Ninguém acreditava que ia chegar a ser campeão assim. Não tem problema, cara. É, dois detalhes, né? Primeiro, a participação, a gente comentou na época já, do prefeito Ortiz Júnior. Fantástico, extraordinário. Não fosse ele, não teria isso. O Taubaté vôlei existe por conta do prefeito Ortiz, que é um apaixonado pelo vôlei, adora, busca os empreendedores, consegue, pela sua competência, colocar. Ajuda muito. É fundamental para isso tudo aí, né? E depois, você vê que o Renan, todos os jogadores elogiaram a postura, o jeito da comissão técnica. Com o Daniel Castellani, o time jogava, mas não ganhava. Não tinha aquela pegada de vencedor, de campeão. Errava demais também, né? Na hora que você fala, agora vai. Não vai. Não vai. E aí parava numa semifinal, ganhou o campeonato paulista, né? Mas a Superliga, que é o que interessava mesmo ao Taubaté, ela só foi conquistada após a chegada do Renan Dalzoto com a sua equipe espetacular, o técnico da Seleção Brasileira. E tendo jogadores, Andressa, do nível do Lucarelli, convenhamos, fica mais fácil, né? Você viu o jogo, estava complicado, 4-7. Quem vai para o jogo? Douglas Souza, que é de seleção. Então, o elenco do Taubaté é uma verdadeira seleção. E depois, ainda em 2019, conquistou o campeonato paulista. A gente tem algumas imagens aí, Antônio Carmos, já com o Renan Dalzoto. Pessoal dividido ali entre seleção brasileira, praticamente todos os jogadores titulares do Taubaté e depois eles chegando no finalzinho aí, nas últimas disputas, diante do SESI. Foi no sufoco, passou pelo SESI em dois jogos, perdeu em casa e ganhou fora no Golden 7 e repetiu contra o Campinas. Perdeu em casa e foi ganhar em Campinas, lá no Taquarau, sagrando-se ex-campeão paulista. E a briga agora, né, Andressa, é 2020, para chegar em maio e estar brigando pelo bicampeonato nacional. Exatamente. É coisa boa. Vamos torcer para que tudo dê certo e que venha o bicampeonato nacional aí para o Taubaté vôlei. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Águia do Vale e também as informações do Burrão. A gente volta já.